Música Uma das maiores obras-primas da humanidade no palco da Ópera Estatal de Viena, Dom Giovanni de Mozart. Classificado como drama giocoso, com elementos de comédia e melodrama, este libreto rico de um complexo componente coral foi imortalizado pelas suas inesquecíveis áreas. A ópera Dom Giovanni foi composta na véspera da Revolução Francesa, influenciada pelo ambiente cultural e social da época, como sublinha o maestro francês Alain Altinoglu. Com a Revolução Francesa prestas a eclodir, sentimos no libreto os ecos dessa subversão. Quando Dom Giovanni procura seduzir Zerlina, temos aquele do famoso, La Tia e D'Ariam la Mano. É um encontro de dois estratos sociais e é também um reflexo da Revolução Francesa. São as camadas baixas da sociedade que desejam chegar mais alto. Música Dom Otávio é interpretado pelo mundialmente famoso tenor franco-mexicano Rolando Villajón. Dom Otávio é como o contrabalanço a Dom Giovanni. Dom Otávio é o cavalheiro que segue todas as regras. O cavalheiro que renega a barbárie, que fica surpreendido até quando escuta acusações contra Dom Giovanni. É alguém muito enquadrado, com regras muito específicas, que escolhe padrões de nobreza. Esta ópera é rica em peças famosas como a área onde Leporello revela a lista das conquistas de Dom Giovanni. Neste Dom Giovanni eu faço algo de muito particular. Toco num forte piano, toco os recitativos, o que é para mim muito importante, pois era assim que fazia Mozart. Isto permite-me ter contato com os cantores e também improvisar. Hoje vamos ter um quarto espetáculo. Eu começo a pregar partidas, faço citações de Mozart e então cada um procura descobrir do que se trata. Por vezes escolho um desempenho um pouco diferente. Um artista tem dificuldades, tem de trabalhar, mas deve sentir-se agradecido por essas dificuldades. Pois basta abrir os jornais e vermos as dificuldades reais vividas no nosso planeta. As dificuldades fazem de nós melhores artistas. Se as integrarmos na nossa experiência, permitem-nos ter uma visão muito mais complexa das personagens que interpretamos. Permitem-nos também estabelecer um contato muito mais direto e profundo com o público. Sou muito feliz por poder completar a minha carreira com experiências artísticas e personagens como este Dom Otávio. Como este Dom Otávio. Como este Dom Otávio.